Tecnologia, qualidade de vida, empreendedorismo, segurança, saúde, profissionalismo, talento, tudo isso é São José dos Campos. Uma cidade dinâmica, arrojada a 90 quilômetros de São Paulo e entre as principais capitais econômicas do Brasil. Servida por uma extensa malha viária e situada nas proximidades de alguns dos maiores portos e aeroportos do país. Uma das maiores cidades exportadoras do Brasil. São José dos Campos é também um dos melhores municípios para se trabalhar no país. O Complexo Industrial de São José dos Campos reúne algumas das principais indústrias nacionais e internacionais de diversos setores. Aeronáutico, automotivo, químico-farmacêutico, de telecomunicações, espacial e de defesa, de petróleo e de gás. São José dos Campos possui dois parques tecnológicos. Um avançado polo científico, educacional e produtivo, que abriga instituições e empresas de tecnologia de ponta. Aqui, por exemplo, está situado o Centro de Tecnologia Aeroespacial e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aliás, essa vocação para a instrução, pesquisa e ampliação do conhecimento começa em uma ampla rede educacional básica, que conta com instituições públicas e privadas de nível elevado, algumas ministrando ensino bilingue, e continua no ensino técnico e na ampla rede de ensino universitário. Tudo isso é complementado por avançadas incubadoras de base tecnológica, apoiadoras de projetos, feiras como a Expo Aero Brasil e também pelos arranjos produtivos locais, que abrigam empresas do setor produtivo aeroespacial e de tecnologia da informação, poder público e instituições voltadas para a pesquisa. Há também as manifestações culturais, em museus, cinemas, teatros e inúmeros eventos artísticos. Viver em São José dos Campos é estar a 90 quilômetros da praia e da montanha. E a menos de 100 quilômetros de São Paulo, uma das maiores metrópoles culturais da América do Sul, além de importantes centros financeiros. Ou seja, é ter um clima ameno e estar cercado por paisagens naturais, marítimas e serranas. E também ter a proximidade de lazer, cultura e oportunidades de negócios. São José dos Campos é o grande centro de compras da região, com cinco malls, grandes hipermercados e atacadistas. A cidade conta com condomínios residenciais de alto padrão e uma ampla rede hoteleira. O município é abastecido por uma ampla rede de gás encanado. Há água e esgotos tratados. E a coleta seletiva de lixo reciclável existe há mais de 20 anos. A cidade conta ainda com uma rede de comunicação de fibra ótica e um estruturado sistema de câmeras de segurança presentes nas principais vias. Na área da saúde, São José é referência no atendimento médico-hospitalar. Dispõe de uma rede de hospitais estruturada, prontos-socorros, unidades básicas de saúde e unidades especializadas. A cidade favorece a vida saudável de seus habitantes, mantendo grandes áreas verdes e bairros tranquilos que garantem qualidade de vida e lazer. 62% do território do município caracterizam-se como área de preservação ambiental. Toda essa atenção nas mais diversas áreas faz com que São José dos Campos seja reconhecida em todo o país. Sendo constantemente citada como cidade modelo e recebendo diversos prêmios. Qualidade de vida. Tecnologia. Lazer. Negócios. Aventura. Viver em São José dos Campos é surpreender-se com o melhor de todos os mundos, num só lugar. São José dos Campos. Ideal para investir. Ótima para viver. Perfeita para planejar o presente e abrir oportunidades para o futuro. Viver em São José dos Campos. Viver em São José dos Campos. Viver em São José dos Campos. Obrigado.